Olá, bom dia pra você. O Jornal da Record traz agora as principais notícias desta terça-feira. Chuva forte causa uma morte e castiga a região metropolitana do Rio de Janeiro. Criminosos fazem arrastão em concessionária e levam 12 veículos. É agora no Jornal da Record. A região metropolitana do Rio de Janeiro entrou em estado de atenção por causa da chuva que atinge vários pontos do estado. Ontem, uma pessoa morreu por causa do temporal que caiu à noite. O repórter Diogo Menezes tem os detalhes ao vivo. Bom dia. Bom dia, Patrícia. A mulher, identificada como Raíssa, morreu após ser atingida pelos escombros de uma casa que desabou aqui em São Gonçalo. A chuva provocou nove desabamentos e mais de 30 inundações. Lá no pronto-socorro de São Gonçalo, a água entrou pelo ar-condicionado e deixou os funcionários desesperados. Em outra região da cidade, um quiosque foi arrastado pela correnteza. E os bombeiros retomaram agora de manhã as buscas por outras três pessoas que também desapareceram depois da casa delas de Zabar, aqui em São Gonçalo. Patrícia. Obrigada pelas informações. Uma concessionária de veículos de Fortaleza foi alvo de um arrastão na noite de ontem. Doze carros foram roubados. As câmeras de segurança filmaram toda a ação dos criminosos e mostram o momento em que 20 homens chegam em uma caminhonete. Eles invadem o estabelecimento, cercam um funcionário e pegam as chaves dos veículos. Depois, saem dirigindo doze automóveis avaliados em um milhão de reais. Oito suspeitos foram presos e seis veículos recuperados até agora. O abono do PIS-PASEP de 2023 começa a ser pago amanhã. Vamos direto à Brasília com a repórter Vanessa Lima. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Quase 23 milhões de trabalhadores serão beneficiados com um total de 22 bilhões de reais. Tem direito ao abono todo trabalhador com carteira assinada e servidor público, que recebeu em média dois salários mínimos em 2021, também poderão ser sacados benefícios esquecidos de anos anteriores. Só no ano passado, quase 400 mil beneficiários deixaram de sacar o dinheiro. Patrícia. Obrigada, Vanessa. E nos Estados Unidos, três pessoas morreram e cinco ficaram feridas depois que um atirador invadiu a Universidade de Michigan. Segundo a polícia, o atirador de 43 anos está morto. As investigações vão apontar se ele foi atingido durante outro tiroteio ou se matou. Ainda não se sabe o motivo do ataque. A direção da universidade informou que o atirador não tem elo com a instituição. O governo da Nova Zelândia declarou estado de emergência depois de passagem do ciclone Gabriele. O fenômeno causou enchentes em todo o país. Carros ficaram submersos. Ventos de mais de 100 quilômetros por hora derrubaram árvores e postes. E chega ao fim esta edição. Outras informações no Fala Brasil, às 8h40. Fala Brasil, à 3h40.